Oi galera, meu nome é Carlos Eduardo, moro aqui em Pirapora do Bom Jesus, então queria falar para vocês meninas, se tem alguma menina olhando esse vídeo, se tem alguma menina olhando esse vídeo, se tem alguma menina olhando esse vídeo assim? Se named A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL